Salve Maria Imaculada! Sabe, é com alegria que estou fazendo este apelo, porque estou falando para alguém que tem um coração maravilhoso. O coração não tem limites quando é um coração que ama, que olha para os outros com um olhar de ternura, com o reflexo de Jesus que a pessoa carrega no coração como você. Hoje, estou fazendo aqui para você um apelo. Em primeiro lugar, de perseverança no teu caminho de milite. A milícia é um desafio para este mundo, que precisa de amor, precisa de luz, de força, de sentido, e tudo isso é Jesus. Um grande santo chamado Maximiliano Kolbe acreditou nisso. É a partir de nada. Ele criou esta estrutura maravilhosa, que ainda hoje continua no mundo. Você está vendo atrás de mim o santuário lindo. Sabe o que tinha aí antes? Um gramado. Mas com os milites surgiu tudo isso, e aquilo que você não está enxergando, que está ao teu redor, que está no Brasil todo. E, sobretudo, estes corações que reencontraram a primavera de sentido de existência na sua própria vida. Começaram a enxergar diferente, porque descobriram a riqueza de Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela conseguiu realizar este milagre. Através da dedicação, a doação de muitos milites, Nossa Senhora levou Cristo a tantos corações. Mas ainda temos muito, muito, muito o que fazer. Está vendo? Estou ouvindo aviões passando pelo céu. Avião vai para onde? Leva a gente. Mas o céu de Deus é muito mais importante. É o definitivo. É a glória. Para isso precisamos de você, milite. Vamos. Não desista. O trabalho é maravilhoso. E você terá uma alegria incrível. Tá bom? Deus te abençoe. Nossa Senhora te cubra com o Seu Santo Manto. Com você, Nossa Senhora vai conquistar muitos corações a Jesus. E isso é a tua riqueza e a tua glória. Eu te abençoo, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua o teu caminho maravilhoso. Salve Maria Imaculada. 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 Salve Maria Imaculada.